Boa noite, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do Área 151, o Bunker do Zé. Como eu prometi no vídeo de Júpiter, tá aí a lua hoje, agora com 25 vezes de aumento. Eu vou tentar aproximar, não garanto que vai dar certo, mas vou mostrar pra vocês todo o processo. Eu tô gravando no meu celular, é um Samsung S8, que tá acoplado na luneta que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Vou deixar o card aqui pra quem quiser olhar o vídeo que eu fiz ontem, de Júpiter. Então vocês reparem aí o movimento da lua, devagarzinho na tela. E aí eu vou tentar aproximar um pouco mais. Primeira coisa, eu tenho que centrar ela muito bem, porque à medida que eu vou aproximando eu perco o campo de visão. Eu vou ter que dar uma centradinha nela aqui um pouquinho melhor. Olha lá. Aí agora eu vou tentar aproximar. Já começa a aparecer todo tipo de aberração, mas aí depois eu mexo na posição do... Vamos deixar na metadinha aqui. E ver se eu consigo... Parece que a câmera tá um pouquinho fora da posição ideal. Vou voltar. Vou centralizar de novo. A câmera aqui no suporte. A lua já saiu. O celular corrigiu aqui a... A iluminação. Vamos lá. Vou tentar. Vou tentar aproximar de novo. É, não tá dando muito certo. Eu vou tirar o celular. Eu vou fazer a aproximação no olho e aí depois eu monto o celular de volta. Então eu aproximei ela. Agora tá com mais ou menos 50 de aproximação na luneta. Deixa eu ver se consigo melhorar a iluminação aqui. Olha só. Tá maravilhosa. A atmosfera tá bem limpa. Então tem muito pouco halo. Eu gosto de fazer ela quando ela tá no quarto crescente ou no quarto minguante por causa do relevo. Dá pra... Por causa da sombra o relevo fica bem evidente. Então, uma imagem aí pra vocês. Mas, como prometido, a lua crescente. Eu vou tentar aproximar de novo e volto com o resultado. Agora no máximo do que a minha lunetinha aqui consegue, 75 vezes. Ela já não cabe mais na minha tela. Qualquer movimento que eu faço aqui, ele é multiplicado por 75. Então é muito sensível. Mas o que eu mais gosto de olhar é o relevo. Sem dúvida. Ela tá muito bonita hoje à noite. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.